Hoje eu tô com mais ou menos 750 reais pra gente abrir caixas aqui no Keydrop, meu saldo tá de 150 dolinhos E eu tava pensando em abrir uma caixa, mano Ela é tensa, velho, é uma caixa complicada E ela tá aqui nessa categoria aqui, mano É uma caixa de 1% de lucro A gente tem mais ou menos duas caixas aqui que são nessa ideia aí Tem a caixa 1% Profit e tem a caixa 1% Faca E tipo assim, essa de 1% Faca eu acho que é praticamente a mesma coisa daquela de 1% Profit Só que a primeira, essa daqui, ela dropa M4A1S com uma chance de 1% A Prince String aqui no caso, né Enquanto que essa caixa aqui, ela dropa essa Shadow Daggers com 1% de chance, cara É difícil de conseguir pegar essa faca, um em 100 deveria ser mais ou menos Mas a gente vai fazer um desafio aqui, a gente vai tentar pegar mais de uma faca com 150 dólares, mano Eu acho que dá pra abrir umas 170 caixas mais ou menos Eu acho que se a gente abrir 100 vezes essa caixa e cair duas vezes a faca, mano Eu já poderia parar, porque basicamente assim eu já estaria no lucro, né Na teoria, mano Então eu vou fazer as contas aqui e vou abrir primeiro 100 vezes essa caixa Vamos ver se a gente pega pelo menos uma vez a tão querida, tão aguardada Faquinha, né, mano Nem 1% de chance só, velho É foda, não é fácil Vamos que vamos, galera Eu vou saber certinho quando chegar na centésima caixa Porque meu saldo vai estar mais ou menos 62 dólares Então vamos que vamos, velho Até agora nenhuma faca Abrimos já 20 vezes a caixa, né, mano Mas é realmente 1%, velho É foda Tem como você abrir 100 vezes essa caixa e dropar a faca? Dá! Olha lá Dropei uma vez, mano Beleza Veio a faca Agora a gente vai abrir até a 100, né Então mais 70 caixas Pode ser que não venha mais nenhuma faca, mano Essa aqui é a tristeza Mas eu praticamente já garanti aqui que eu não saio no prejuízo Tem que ver Acho que a faca custa o quê? Custa 77 dólares, né Então praticamente, acho que se a gente abrir 100 caixas E não cair nenhuma outra faca Acho que a gente tá no 0x0 Mas se cair uma segunda faca É como se eu estivesse aqui burlando a exceção, tá ligado? Burlando a regra e tendo lucro Vamos ver se isso vai acontecer, mano Vamos ver Eu acho que já deu o quê? Umas 50 caixas Segunda faquinha Tá aí Ah, eu gostei demais, hein, mano Uma dessas facas eu já vou meter no upgrade Já vou arriscar já E eu acho que não vai cair mais nenhuma faca, mano A gente pode abrir aqui só pra ver, obviamente, né Eu vou abrir até no modo fast Até o meu saldo chegar em 62 dólares Que daí significa que eu abri 100 caixas Vamos que vamos, velho No modo mais fast aqui Pra ver se vem mais Talvez uma terceira faquinha Quem sabe Mas eu acho que é muito difícil, velho Eu acho que eu já fiz a exceção aqui, tá ligado? Deu uma terceira faca, mano Agora acho que foi 100 caixas Com essas daqui Beleza Igual eu disse Abri 100 vezes a caixa Uma faca Seria basicamente 0 a 0 Duas facas seria lucro Três facas Estou bem demais, velho Bom, eu vou vir aqui pro upgrade Antes eu só queria dar a dica aí pra vocês, tá, galera? No momento tá rolando um evento no Keydrop Então se você vier em adicionar fundos Usa o código login Pra você ter os 5% de bônus Que você também vai ter os bônus aí Dos pontos do evento, mano De acordo com o valor que você for depositando E aí você troca esses pontos E essas moedas de ouro Por skins grátis Ah, lembrando que o Keydrop libera aí Depósito por skins Por pix, boleto, cartão de crédito e tudo mais Bom, vamos lá, né? A gente pegou essas 3 facas aqui, velho Falei que eu ia arriscar uma delas Cara, eu acho que dá pra arriscar ela aqui Numa Gut Fade 40% de chance Eu vou adicionar umas skinsinhas mais baratas Que eu tenho minhas aqui 45% de chance, velho Será que vai rolar? Bora Bora, bora, bora Gut Fade Vem, 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 vem Perdi Perdi Vou arriscar uma segunda vez aqui, mano Vamos pro 50%, velho Nossa, eu não queria ter perdido Na moral, velho Na moral, velho Que bosta, mano Que bosta Beleza Peguei a Gut Fade Quase que não deu, mano Então, galera Vou ficar com essa faquinha Vamos ver que bagunça que a gente faz aí com ela As outras duas tinham garantido o meu lucro Digamos assim, né, mano? Então eu podia dar uma arriscada e tal Se a gente acabou saindo com essa Fade E uma Shadow Dagger Um total de 250 dólares Sendo que eu gastei 100 dólares Na verdade não chegou a dar 100 dólares Deu 88 dólares nas caixas Eu diria que o desafio foi concluído com sucesso, meu amigo Muito top Inclusive vindo aqui no Skin Changer Eu acho que dava pra eu trocar, por exemplo Essas duas facas por uma faca só De 250 dólares Vamos ver qual que seria a nossa opção aqui, ó Elas estão dando juntas 248 dólares Então daria pra gente pegar, por exemplo, aqui, mano Uma talon já, ó Uma talon já estaria louca Até dá pra pegar uma que custa um pouquinho mais, ó Cinco da linha a mais eles liberam Que seria essa Falcon Gamma Doppler Nada mal, galera Tamo junto Não esquece de esmagar o like aí no vídeo Link na descrição pra colar no OkDrop Código login pra você receber o bônus Tamo junto Falou